Olá, senhor João Carlos Carneiro, chefe de gabinete. O seu salário era para ser salário base de 13.398. Graças a nossa denúncia ao Ministério Público, o seu salário base passou para 18.891, 41% a mais do que deveria ser e mais do que ganha o vereador. Agradeço a esse ao presidente Milton Leite e à mesa diretora que enganaram o Ministério Público e fizeram de mim um idiota. Diga isso à sua família. Tem coragem? Eu acredito que não. Mas eles vão ficar sabendo.